Música Amado e amada de Deus, hoje dia 3 de novembro, hoje é quinta-feira. Vamos lá para mais um dia de encontro com Deus através da sua palavra. E que bom que você está aí conosco a cada dia, que bom que você nos acompanha. Se você nos acompanha só pelo YouTube, tem como a gente enviar para você o programa diariamente. Tem um número que aparece aqui na tela, que é o DDD17, que é 982060201. Salva na tua agenda e manda uma mensagem. Eu quero receber o programa. Todos os dias, às 6 horas da manhã, o programa vai ser enviado no seu WhatsApp. E aí, você recebe, você também passa para outras pessoas. Tem gente que às vezes fala, ah, padre, eu tenho vergonha. Meu irmão, a gente tem que ter vergonha de fazer algo que é errado. Mas o que é certo, a gente não precisa se envergonhar. E falar de Deus não é errado. Tem muitas pessoas que ali, às vezes, você vai enviar e você vai se surpreender. Porque a pessoa vai falar, nossa, eu estava precisando exatamente ouvir essa palavra. E você vai ser esse canal de evangelização. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ouvir a palavra de Deus. No dia de hoje, o Evangelho é de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus, por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa passagem bíblica, ela é belíssima. E ela é belíssima porque a gente vai enxergar o quanto o nosso Deus é misericordioso. E o quanto o nosso Deus nos ama. Essa passagem está dizendo, olha, Deus não aceita perder nenhum de seus filhos. Deus não aceita perder nenhum de seus filhos. Deus não aceita perder você. Deus não aceita perder a mim. Deus não aceita. Ele vai em todo momento que a gente se perde, né? E é significativo esse se perder. Porque é exatamente esse movimento que acontece, quantas e quantas vezes ali, às vezes a gente vai ver a pessoa e fala, nossa, padre, me perdi no mundo. Eu me perdi. Na hora que eu fui ver, eu estava fazendo coisas absurdas, né? E ela só vai se encontrar em Deus. Entende? E é bonito porque quando ela se perde, a palavra deixa bem claro, Deus vai ao encontro procurá-la. E ali a gente vai ver que várias e várias vezes, quando a gente estava perdido, né? Parece que Deus vai colocando anjinho de cá, anjinho de cá, trazendo, ó, onde você está indo? O que você está fazendo? Né? Faz tempo que você não reza, não vai à missa. Você entende? Deus vai fazendo isso. Porque Deus não aceita perder nenhum de seus filhos. Gente, e pra mim isso é muito importante pra todos nós. Por quê? Porque muitas vezes nós aceitamos. Quando nós estamos ali aceitando pena de morte, quando nós estamos ali olhando pro irmão e dizendo, ó, não tem mais jeito. Não quero aqui. Eu nem quero aqui. Né? Tem pessoas que acreditam que ali a igreja é o lugar do santo dos santos. Não! A igreja é o lugar dos pecadores. A igreja é o lugar dos pecadores. Jesus, ele disse, eu vim para aqueles que estão doentes, os que estão com saúde e não precisam de médicos. E a gente quer ficar ali num grupinho reservado, onde os que estão fora a gente lenha. Né? A gente olha como os perdidos. Não, meu irmão. Deus não quer perder nenhum de seus filhos. Assim nós também devíamos ter a mesma atitude. Olha aí que interessante. Jesus estava comendo com os pecadores e aquilo causou um escândalo. Como que o vosso mestre come com os pecadores? Não era comum. Mas Jesus é o próprio Deus, né? Habitando entre nós. Então ali Jesus já mostra. Não! Deus, ele não quer perder nenhum. E não me surpreende de Jesus ter escolhido entre os apóstolos aqueles que eram pecadores e pecadores públicos. Não me surpreende de ver a Bíblia narrar pessoas que seguiam Jesus e que tiveram uma vida totalmente errada. Não me surpreende. A própria palavra vai dizer Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Haverá mais alegria por um pecador que se converte do que por noventa e nove justos que já estão ali. E não porque Deus está... Aqueles noventa e nove não têm valor. Não! Não é isso. Mas é porque ali o grupo está completo. Você já parou para perceber o quanto que é ruim quando alguém morre da família e fica incompleto? Né? Parece que a cadeirinha daquela pessoa está ali. O lugarzinho no sofá daquela pessoa está ali. Aquele... Mas fica o vazio. Sabe aquele vazio? A alegria é a alegria porque não está faltando ninguém. Não está faltando ninguém. Estão todas as ovelhas ali, todas as moedas. E eu gosto muito quando mostra as moedas porque a moeda é algo que tem valor. Né? Ali está representado que para Deus nós temos valor. Para Deus nós temos valor. E às vezes nós precisaríamos tomar essa palavra e interiorizá-la mais para entender o valor de cada uma dessas pessoas que às vezes nós não nos importamos. Né? Em deixá-las descartadas. Hoje Jesus vem dizer para nós Deus não descarta ninguém. Deus não descarta ninguém porque Deus ama a todos. E para Deus todos têm valor. Então que eu possa entender isso eu não sei se hoje eu sou se eu faço parte da ovelha das 99 ou da ovelha perdida das nove moedas que estavam ali ou da uma moeda que se perdeu eu não sei qual situação você se encontra. mas o que eu quero dizer que para Deus você tem o valor e Deus não quer te perder de modo algum. Se essa passagem chegou até você se essa palavra chegou até você é porque Deus quer dizer para você que Ele não aceita viver essa distância. Ele não aceita que um dia você possa não fazer parte dos que estão na morada eterna. Ele não aceita. Ele te ama pecador. Não é porque você está no pecado que Ele não te ama. E a palavra é muito clara. Deus odeia o pecado mas ama o pecador. Deus continua a te amar. Deus continua a te amar mesmo diante de tudo aquilo que já foi feito. E Ele vem dizer para você eu estou à tua procura. Eu quero te encontrar porque eu não aceito te perder. Que nós possamos a cada dia querer ter este encontro com Deus. Vamos então rezar. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Amém.